Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brisando na Cozinha e essa é uma tentativa de fazer um vídeo para vocês, hoje o dia está aqui meio chuvoso e é isso aí, estou tentando falar com a câmera, sabe, complicado para a minha pessoa, eu falo, mas eu tenho que olhar para cá, mas eu olho para cá, como que faz? Vou vir aqui para a sacada e mostrar, ó, será a Varnomieira? Será que é a laga hoje? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Liga na criançada fazendo peraltice. Ai, saudades dessa época. Oi, não sai nem pensar, só se for, ó, só se for para acompanhar as sobrinhas, eu ia lá. Então, né, eu quero começar a tomar coragem de olhar para a câmera, falar com vocês, por mais que eu faça isso nos stories normalmente, parece que gravar aqui um vídeo é muito mais difícil, não sei porquê, então vamos tentando, né? E eu quero trazer algumas coisas diferentes, sei lá, eu vejo um tipo de conteúdo, assim, que tem em outras cidades e eu não acho aqui em Rio Preto e eu queria saber se vocês vão gostar e tal, então a gente começa já a fazer esses vídeos para se acostumar com esse negocinho aqui, entendeu? Então, vamos lá. Eu tô ficando aqui porque a luz natural é melhor, né? Mas e para começar esse exercício de desenvoltura com as câmeras, principalmente porque ela deitada, assim, rola uma dificuldade maior, sabe? Porque eu tenho que olhar para um ponto fixo e meu olho me leva a olhar para mim. Enfim, para desenvolver essa desenvoltura com a câmera, eu vou gravar o processo do tender que eu quero fazer, que eu fui desafiada pelo Peterson da Cava Charcutaria. Inclusive, recomendo muito quem gosta dessa área de charcutaria que siga o perfil do Peterson, que é a Cava, vou deixar aqui escritinho. E ele me desafiou a fazer um tender, do jeito que deve fazer aqui em casa. Ele ensinou a fazer com defumação a frio e no forno. E daí, o primeiro passo, que para mim era um dos mais difíceis, eu já consegui, que é conseguir a peça do patinho suíno nos açougues. Fui buscar e hoje, então, eu vou temperar, mostrar para vocês esse começo do processo. E aí, a gente vai tentando, né, fazer aqui, ó, a coisa acontecer num vídeo para o YouTube. Vamos lá? Me acompanha. Olha, para fazer o tender, a gente usa um corte que a gente não acha geralmente para comprar no açougue, que é o patinho suíno. Ele vem, ele é uma parte do pernil, né? O pernil a gente sempre compra como pernil e não como uma peça em si. Aí, eu dei uma limpada nas pecinhas, elas têm que ter mais ou menos um quilo, não passa muito disso. E fiz aqui a mistura de temperos. Como eu falei, eu não vou dar detalhes, porque eu acho que tem que estudar certinho, com calma, isso. E eu recomendo, então, que vocês entrem no perfil, no canal do YouTube da Cava, que é de lá que eu estou tirando todas as informações e é bem completo. Aqui eu misturei, fiz assim, né, dei minhas brisadas já. Aqui tem sal, sal de cura, antioxidante, pouquinho de açúcar mascavo, pimenta do reino, alho em pó e também tem folhas de louro picadinhas, assim, com a mão mesmo. Aí, eu vou temperar. Isso aqui é só de uma peça, tá? Eu vou temperar uma, depois eu peso tudo de novo, porque assim, tem que pesar meticulosamente cada coisinha. Até comprei uma balança que é mais... como fala? Ela tem mais sensibilidade do que essa aqui e pesa 0,1 grama, que depois eu vou pesar essa daqui. Mas, então, eu vou passar esse rub aqui em volta. Olha aqui, aqui estão os patinhos devidamente temperados. Coloquei num saquinho, ó, bem fechadinho, com o mínimo de ar possível. E vou deixar na geladeira isso aqui, gente, de 10 a 12 dias. E aí, todo dia eu vou dando uma viradinha, uma massageada pra esse recheio penetrar bem na carne. Vai tempo, hein? Já deixei as carnes lá, cada uma à sua maneira. E agora, tomei um banho rapidão, troquei e tô indo para um lugar que eu já mostro pra vocês. E hoje, o evento é aqui, ó. Eu fui convidada pra avaliar uma turma que tá se formando profissionalizante. E acho que hoje não tá bem, hein? E aí, gente, o mesmo é que eu faço? E aí, gente, o mesmo é que eu faço? E a chuva tá apontando novamente aqui Tô saindo do Le Grand Chef Tava tudo muito bom Tomando uma chuvinha aqui pra ir pro carro Nada mal pra uma segunda-feira, né? Vamos combinar? Nada mal Agora vamos partir pra casa E abafo os vinhos que foram tomados Eita, vocês pensam que acabou? Ó, ainda tô fazendo tender aqui Essas aqui são outras duas peças Diferentes daquela que eu comprei Também de patinho E tô fazendo uma cura diferente Que aquela lá eu só passei o tempero seco na carne E essa aqui é uma salmoura Então vai ficar uns seis, sete dias na salmoura esse daqui Bom dia, pessoal Então vamos parando o vídeo por aqui, né? Porque vai saber se alguém vai assistir Se você tá aí até agora, não sei Mas espero que vocês tenham assistido até aqui Que vocês tenham gostado desse vlog Esse primeiro vlog Não sei se vamos fazer mais Mas é... Enfim, foi mais um teste mesmo Pra eu ficar aqui falando Pra uma câmera Por mais que eu faça isso Como eu já falei Que é estranho pra mim Mas é isso daí Vamos tentar fazer mais aí Um abraço e até mais Um abraço e até mais